Então galera, a gente vai explicar aqui como que vai ser o dia da cumulidade do mês de julho. Esse evento vai começar no dia 3 de julho de 2021. O Pokémon vai ter tempo de... É Piggy. É um porco falando junto. Três vezes mais... Aí... Teremos 3 horas de duração do incenso. E também do modo atrair. Você coloca nas... O combo especial. É, o combo especial. 1.280 Pokémon pode ser adquirido. Um passe VIP. Teremos a pesquisa especial. Pode tirar fotos do seu Pokémon. Cinco vezes. Vai ter um golpe especial. Inicial do Pokémon. Você pode capturar. Chance capturar. É... Tem Piggy Shine, né? É. Isso. Tem a evolução. É. A gente vai evoluir. Uau. Olha a evolução. Shine. Não se esqueça de participar do dia da cumulidade. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.